Meu nome é Renata, eu só tenho a agradecer a toda a equipe, a competência e espero que vocês continuem mesmo se atualizando, se desenvolvendo em prol mesmo da melhoria da estima e da saúde de muitas vidas. Eu perdi 25, estou de 25, espero perder um pouco mais e mais uma vez eu falo, só tenho a agradecer a Deus por ter colocado vocês mesmo na minha vida nesse projeto. Muito obrigada. Isso aí querida, parabéns, o resultado foi ótimo, perda de 25 quilos em 6 meses aproximadamente com balão em tragado. Muito obrigada mesmo. Você autoriza a gente botar o seu vídeo no nosso site, na internet? Com certeza. Obrigado, parabéns. Obrigado, parabéns.